Eu espero que vocês também estejam felizes porque chegou outubro E o mês de Halloween é sempre aquela coisa maravilhosa Porque todo mundo posta na internet vários tutoriais de maquiagem E tem vários eventos pra gente usar essas maquiagens também É lógico que não fico de fora, todo ano eu tô aqui fazendo meus tutoriaizinhos E esse ano então eu trouxe mais maquiagens e mais rodas pra vocês Hoje então eu escolhi maquiar o meu marido, o Creepy pra quem não conhece ainda Tá sempre comigo lá nos stories do Instagram Se você não me segue no Instagram ainda tá aqui embaixo na descrição Assim como eu posto também coisas do meu dia a dia E até no feed eu posto as maquiagens que eu faço Então dá um likezinho lá, dá um likezinho aqui no vídeo também Se inscreve se você não se inscreveu ainda Vou fazer um palhaço nele, sem a cabeça, como vocês viram no comecinho do vídeo Vou explicar pra vocês bonitinho como vai ficar E se vocês gostarem, comenta aqui embaixo, beleza? Beijão e vamo lá O Creepy então já começa com essas lentes vermelhas Que a gente colocou antes de começar o vídeo E eu vou colocar nele essa careca que a gente fez em látex na cabeça dele E a cola que eu tô usando pra colar ela é a da Catarine Hill Porque eu acho uma cola muito boa pra isso Logo em seguida eu passo látex entre a careca e a pele Que é pra dar essa continuidade Pra não parecer que tem uma coisa a mais assim na cabeça, né? E aqui tá o cérebro que a gente vai colocar na cabeça dele então Também é um cérebro que eu já tinha feito antes Até tinha usado em outra maquiagem também E não deu pra postar tutorial dela infelizmente Porque eu fiz lá no meu curso de maquiagem Mas tá tudo pintadinho já Só vou dar um retoque depois na maquiagem E já tá servindo bonitinho na cabeça dele também E é outra coisa que se vocês quiserem Eu posso ensinar um vídeo a parte no futuro Mas hoje vamo focar então em juntar todas as próteses no palhaço Tô usando a tinta da Slug Que é um pigmento especial pra maquiagem Se vocês não conhecem a Slug também Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site Então vou deixar a cara dele toda bem branquinha E depois eu dou um retoquezinho pra deixar mais branco com o pó Mas agora vamo focar na massinha Essa também é a massinha da Slug E eu também vou passar aqui pra primeiro Dar aquele acabamento, aquela continuidade que eu falei Dar a careca pra pele E também em segundo lugar Pra parecer que a pele tá subindo por cima do cérebro Porque é aí que vai dar essa sensação De que o cérebro tá realmente ali na sua cabeça Vocês podem ver que na testa Eu deixo bem lisinho E conforme sobe Eu tento empurrar aqui por dentro Pra deixar mais soltinho Mais longe da pele Pra parecer que ela tá realmente destacando Que ela tá soltando Como se eu tivesse cortado mesmo A parte de cima da cabeça e arrancado E esse restinho ficou meio que soltinho ali, sabe? A mesma massinha da Slug então agora Eu vou usar no nariz Porque eu vou fazer uma ideia de que o nariz dele foi arrancado A pontinha e por isso que tá a pontinha vermelha No meu caso é o arrancado e tá sangrando Então eu alonguei o nariz E fiz esse buraquinho pra dentro Depois com tudo branco Não vai parecer que o nariz tá alongado Vai parecer que é o nariz dele mesmo E vou passar tanto na parte da cabeça Quanto no nariz Em tudo que é a massinha O látex Que é a mesma coisa da careca Só que ele tá líquido aqui Pra poder segurar melhor E secar melhor a massinha E ela não ficar tipo soltando logicamente Ele meio que impermeabiliza Eu vou colocar aqui na boca Um ganchinho Que é como se fosse O gancho que tá puxando a boca dele Pra ele manter esse sorriso É uma boca tipo rasgada Estourada E o gancho que estourou Então eu já colei ele com a fita E também vou fazer Com a massinha Assim como os olhos Toda forma que eu quiser Em volta da boca Em volta dos olhos Pra ficar esse rasgado Esse puxado E a gente coloca o sangue depois Só pra deixar isso mais natural Mais realista Mas primeiro a gente tem que ter Essa passagem Da pele pra massa Pra dar uma continuidade E não parecer que tem uma massa ali em cima Passei um secador Só pra dar uma secadinha mais rápida No látex Antes de poder pintar E aí a gente retocou aqui de vez Então Com mais pigmento E também com pó Pra deixar bem branquinha a pele dele E esconder a massa Já começa a ficar então Mais uniforme E a gente começa a colocar o sangue Pra fazer a parte do sangue Não adianta só colocar um pouquinho De sangue falso Nos lugares que eu vou querer que Esteja arrancado Que esteja meio nojento Ou coisa do tipo Porque não vai ficar muito realista Então pra isso A gente precisa Da profundidade Assim como aí no cérebro Vocês podem ver que eu comecei a pintar E não terminei ainda E aí só Depois disso Que eu vou colocar o sangue Por cima Porque aí sim vai ficar realista E aí sim vai ficar Um negócio mais nojento Não vai parecer ketchup Vai parecer aquela coisa mais de filme mesmo Sabe Dá uma sujadinha aqui no cérebro Também então E vou colocar o sangue Bem nessa passagem Entre a massinha Que eu coloquei subindo a cabeça dele Pra parecer que tava estacado E o cérebro Porque conforme vai escorrendo Vai dando essa impressão De que realmente arrancou Tinha sangue ali Escorreu de verdade Então eu coloco só por dentro Assim na bordinha E deixa escorrer bem de boinha Que nem eu fiz na boca Que nem eu fiz nos olhos Que nem eu fiz no nariz Agora que o gancho já tá encaixado Na boca dele Eu vou colocar Essa corrente aqui Que eu tinha separado pra isso Com um ganchinho de cada lado Vocês vão ver no final depois Como que vai ficar isso Quando ele puxar Porque vai ter um efeito Inclusive E vamos pra peruca A peruca na verdade É canicalon É o cabelo falso Que eu comprei na 25 de março Branquinho assim Do jeito que tá Eu só dei uma desfiada Com o pente Pra ela ficar toda embolada Tentei colar Confesso Mas eu percebi Depois que a melhor forma De prender ela Ia ser com os grampos Tem que ter sangue no corpo Também Não adianta Acho que dá um toque Muito especial Afinal se o rosto Tá tão sujo Como o ovo Que o corpo Não ia ficar né E aqui tá o resultado final Da maquiagem Vocês podem ver Que é só de puxar a corrente Dá uma impressão De que realmente rasgou a boca E tá puxando ela Deu um efeito muito legal Que nem eu esperava Que ficasse tão bom Não esquece de deixar O seu amor pra mim Nos comentários aqui embaixo Porque eu gosto muito de ler E se você quiser mais maquiagem Eu vou deixar então Aqui do lado Outras meias Que eu fiz também E um outro videozinho Um pouco diferente Que eu falo mais Sobre a minha vida Vai que interessa Vocês também né Meu canal é muito abrangente Beijo pra quem assistiu Até o final E até a próxima Obrigada Tchau 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 Tchau